Entendemos que é preferível fazer duas grandes exposições bem documentadas, bem estudadas, bem trabalhadas, do que estamos a fazer constantemente, pelo menos agora no início, porque temos que considerar que a obra de Nati não está estudada. Tem um espólio imenso, tem uma obra imensa, não só na parte de pintura, como também na parte de estética.